Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Rafa e você está assistindo Tia Rafa Games E hoje eu estou aqui com Juliette Freire, que não é nada mais nada menos do que o Lucas Nutella Que tem um canal morto, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, caso um dia ele resolva ressuscitar o canal E nós estamos em um servidor público aqui, tentamos pegar o servidor com o level mais alto que a gente encontrou Ficamos um tempão entrando e saindo Aí o Lucas encontrou esse aqui que tem uma level 254 e 174 A gente está aqui para fingir que é noob, não que não sejamos, mas fingir que somos noob nível level 6 e 11 Não noob do jeito que somos level... Qual o seu level, Lucas? Ah, o Lucas não é noob não, noob sou eu, que sou level 300 É isso, o Lucas não quer falar, pelo jeito É 8 Ah tá, o Lucas está aqui comigo E aí vamos ver, né? Se alguém vai cair no nosso golpe E vai achar que realmente somos noob Quem é a Fera? A Fera é o level alto? Eu li o último, o Super Ele passou aqui, mas ele nem me viu Não teve nem graça Espera aí, deixa eu aumentar o som Ah, o volume já está no máximo Meu fone que está baixo mesmo Deixa eu ver se... Ah, não tem PC no escritório Não tem no depósito Terminei um lá na sala de LED Eu fiz o... A ponte Ah, tem aqui na saída de dentro Já foi A menina... Eu fiz com a menina level alto Ela passou aqui, subiu na escada Não entendi por que ela não ficou aqui comigo Tudo bem Estou fazendo com a velha na garagem Ai, a Fera veio com tudo aqui, meu amor Sai daqui, tá maluca? Eu, hein? Quero ver destruição Quero ver drible Ai Eu driblei aqui, mas foi muito por pouco, tá? Era pra eu ter morrido ali Mas já morreu Tá aí Tá, vai dar certo Confia Ó, me salva Tô aqui na saída de dentro Nossa Calma, eu vou chegar aí Ai, Grim... Ah, tá Please don't vote Ele é gringo não Ele acha que tu é gringo Ele acha que eu sou gringo E ele vai morar aqui? Vai morar aqui Ele botou a barraca dele aqui E a tampou Bora, Juliette! Cai de novo Ele tá campeonando, viu? Isso daí não vale Ele tá... Vai, Juliette Mostra pra ele Arrasa, Bacon Mostra... Mostra como que o Maker faz Me salvar aqui Enquanto ele tá aí distraído contigo Corre, corre! Corre muito! Tem que errar aqui, ó No negócio Ai, vem aqui Eu fechei no menino, meu Deus do céu Desculpa, moça Moça, desculpa Eu achei que você tinha passado Ele foi atrás pra lá A gente tem que ser fera, Lucas Pra eles ficarem o quê? Como assim? Esses Bacons Como assim? Essa Bacons com o óculos Babilônico Como assim? Esses Bacons estão correndo atrás da gente Desse jeito Esses Bacons estão usando hack Só pode, vamos falar assim Salvaram Salvei a veinha Eita, prenderam agora em outro lugar Porque ela tá com a lace de veinha Sabemos Cabelo branco Vou tentar salvar o William Bonner aqui Ah, já salvaram Eu li a ver Mas eu fechei bem na cara dele É, eu percebi Ele desistiu, ó Desistam Eu vou fazer o bônus Também, onde é que tá? Da saída de dentro Ah, é verdade Aquele PC que eu tava fazendo ele Não deixo terminar Tuk-tuk Tô abrindo a porta ali Eu não sei o que Ela não caiu Aproveitadora Chegou no final Desperta ela Não, mas ela abriu a porta, né Então, perdoa Não escapa ainda não, moça Ah, ela é o William Bonner Ah, ela é trâns Mas é aquela Que é a outra menina Que fosse a William Bonner O povo não tá caindo Dropei esse jogo já Ih, ele quitou Ele quitou Que quitão Só porque eu não consegui Pegar os Bacons Matar os Bacons, no caso, né Porque o Bacons conseguiu William Bonner Não quita o William Bonner Por favor, William Bonner Eu sinto que vai entrar O nível meu aqui agora Vai, vai, vai Level meu Tá lá lá Level meu Tá lá lá Bora Level alto Entra aí, por favor Não, não, não A gente vai ter que Bacons servidor E eu vou ser a fera Boa, sabe Tô gravando Tô gravando Obrigada Gente, é muito difícil De conseguir encontrar Um servidor com level alto Tentei até entrar aí De inscritos Porque quando a gente não quer É, não sou atleta Verdade Aí até Tentei entrar de inscrito Que eu sei que é level alto, né Mas Os inscritos estavam Não tinha vaga, né Acho que eles estão Todos jogando juntos Mas eu achei aqui Um que é 215 O level mais alto E eu acabei sendo fera Mas o Lucas não conseguiu entrar O Lucas tá procurando Outro servidor Enquanto eu vou ser fera aqui Mas vai dar bom Opa Bom dia Afonso caiu aqui pra mim Afonso Eu tenho gente andando Pra lá também Que eu ouvi Afonso Não precisa quitar não Afonso, tá Seja bom menino Um bom menino Level 12 Opa Cheguei Pluméria Pluméria Quem é de Pluméria? Não sei qual o level de Pluméria Mas vai ficar aqui no lugar Da pessoa que acabou de salvar Tem alguém por aqui Que eu ouvi Sou eu Quem dera Ai, dei o runner à toa Perdi o runner Vai ficar aqui Pronto Peguei mais um aqui Vamos ver aqui o mosquito Peraí que eu ouvi alguém pulando pro lado de cá Não Ah sim, sim, sim Tá aqui do lado Não vai embora Não Vai ficar aqui comigo E agora eu vou atrás da loira Serial killer Ai, eu não vi pra onde que a loira foi Não sei se ela entrou aqui Ou se ela foi pra lá A loira é a level alto Todo mundo quitou Só ficou a level alto A loira de forró Meu som tá baixinho Porque eu baixei o meu fone Porque eu baixei o meu fone por causa da voz do outro Acho que tá no telhado Ó, 240 Ah não É, 240, 155 E tem vaga Tem vaga? Calma Deixa eu só acabar Pra eu não ser a pessoa que quita, né Eita Mas será que vale a pena vir aqui Só pra Pra um menino nível 240 Porque vai aquela equipe Eita Entrou um 355 Eu amo Quando acontece comigo Eu vou barbarizar Não, gente É possível Não pega nunca essa marreta Não, cancela esse servidor Não, não pega nunca essa marreta Não pega aqui Me dei mal Oxe, na verdade Ela se jogou Eu que não vi Pra onde que ela foi O povo saiu Que cheiro dela Vou ter ido por lá Pra direção celeira Vou só dar uma última olhada aqui Pensei ter escutado alguma coisa Mas tá tão baixinho meu fone Não Cai Vou lá pro outro lado O problema é se eu aumentar o fone Ah, tá aqui Na cabana Achei Agora pega Será que eu peguei? Ou será que deu broken? Não, acho que pegou Peguei Finalmente Pronto Eita Esse Natan ainda falou GG Fácil Como assim? Ele não morreu? Morreu Então Como é que foi fácil? Pois é Querido O que você Olha Também não entendi Vacilou E agora A férias é Natan Que eu tenho que ficar ligada Agora eu tenho que ficar esperta Entregar tudo Como se ele fosse super pro Não, mas ele falou Que foi fácil Outra partida É Ele é trans Agora Ele que deu o cabelo Eu tenho que entregar A jogabilidade que eu não tenho Ai meu Deus Que susto Essa criatura Aparecendo Ele está embaixo do escritório Não conta Não conta Não pode Ui Então vamos falar Depois que eu só ganhei Porque eu sabia Onde você revelou a localização Pode ficar Meu Deus Ele é Zora Não é à toa Ai ela vai terminar o PC sozinha Eu achando que a férias Vira aqui Ela terminou sozinha Tô mal Tô mal E ela toda Estranha Eu serei muito tóxica Se eu falar GG Fácil Se eu ganhar a partida É Não sei Tá Tem aqui no servidor GG GG Isso Isso com Z É Z Aí em cima Não é aqui não Ué todo mundo Tô Ui É Rafa Acontece Ai caramba É nessa hora que eu sou capturada Na hora de salvar Salva 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 a Meimei Salva a Meimei Ih Vou salvar nada Já era Não Não já era Calma Vai dar certo Ui Não vou conseguir salvar a Meimei não Salvou Provavelmente a Feira Vai voltar pra lá A Meimei vai ser capturada De novo Porque a Meimei Deve ficar por lá Também Acabar esse aqui Trocou capturada Pelo menos eu fiz um PC Ai Meimei Pinto muito Pega nas mãos de Deus Nem dá tempo Nem se eu quisesse Salva a Meimei Adorou embaixo Final Só falta a Meimei Ficar me entregando Fui com raiva De eu não ter salvado ela Agora Já pensou? Caraca Agora que eu vi Faltam dois PC Eu achava que ia faltar só um Não Não Ela está Na sala de LED Pega ela Ele Pega ele Eu sou ele Eu sou ele, tá? Você me respeita Pelo nome dele É Ricardo É Ricardo Ui Eles estão colados Não terminasse aqui não Deixa eu no final Deixa eu apertar de terminar Eu sei que tem no escritório Que era onde a Meimei foi capturada É, ela estava fazendo Só um tap Deu tudo errado Deu tudo certo No início de um sonho Deu tudo certo Calma Se está caindo Isso Mitou Ela está vindo atrás de mim ainda Ai, eu errei Minha tentativa super cara De fazer o double jump ali Meu coração acelerado Ela é esperta Ih, está colado mesmo Agora é hora de respirar Pensar no que eu vou fazer Como a Meimei estava aqui Eu vou tentar fazer isso aqui Ai, Fabi Se eu terminar isso aqui Dá certo É só ir voltar lá Onde eu estava Dar um tap E pronto Pronto Agora é só conseguir voltar lá No servidor Pronto Agora é só ir embora Agora é só ir embora Uh, já vem Tremeu na base Ui, tremi, hein Só para deixar tudo igual Vou botar GG aqui GG isso GG Só porque o Natan botou também Não sou eu Oi, amiga Oi, é a Kitana Kitana, Kitana Ela é level 112 Kitana tem que entregar tudo Eu quero que ela entregue jogabilidade Você e seu chapéu atravessando o cabelo Uá, bem cis Ué Acabou, bobo Ó, tem uma menina aqui, ó É o É o É o É o É o Nathan A Bananinha A Nathan Ai, meu Deus Ela me pegou Que ódio Eu quero que ela compare Para ela ver Ela vai te botar onde? Aqui Do lado Não, ela não compare Ela tá vindo pra cá É Vou deixar a Bananinha aí Tem como dançar? Na Tamaninha Não A luz dela pink Ela tá aqui Eu sei que eu tô aqui no banheiro Pô, mas essa Bananinha aí também Ao invés dela Pô, tava lá do outro lado Ao invés dela ir salvar por lá Enquanto a fera veio pra cá Só passar a marreta por aí e pegar ela Vacila muito Não vou conseguir te salvar não Eu vou entrar até tudo aqui pra te salvar Tá aqui por você, foge Calma Vai Ui Eu passei na frente Igual um bacon mesmo Deseis Deseis Assim Eu ia de arrasta E eu vou de arrasta, hein E eu vou muito Não vai não, não A tua vida tá cheia Uh Só levantar o braço Que Deus puxa Você é Cheguei aqui Ai E tu trouxe ela? Não, ela não tava comigo Corre muito Ó, ela vai dar a volta É Eu tô ligada Deu ruim aqui pra mim Deu ruim, caí Aonde? No corredor aqui Tô tendo que passar por debaixo da perna dela Mas eu vacilei Ela vai botar naquela sala mesmo Eita, como um prende Ó Ela saiu pela janela Pulou de volta Pulou pra fora Vai, amigo Vai, amiga Amiga Não Vai, amiga Eu fechei pra você Amiga, pula Pula, amiga Pula Eu fechei a porta pra você Que ódio Não Morreu Mas a menina vai salvar Vai não Vai sim, a menina tá ali Vai lá Ela não vai embora Vai menina Toma Juliette Você vai ficar cooperando mesmo, criada Pelo jeito, lá vai Depois eu vou levantar E eu vou salvar você Olha, vai dar tempo Não, não, não Corre E arrasta Arrasta Vou expectar Eu não creio nisso, Lucas Eu não creio nisso, Lucas Poxa, mas essa menina Por que que essa menina Deixou essa porta aberta Essa louca O rosto da Kitana É estranho É, agora eu pedi a hora Eu não confio nessa menina Da banana aí, não Tudo depende da vacana Essa bananinha amarelinha Porque ó Eita, eita, eita Eita, eita 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 Pronto O mouse foi salva Vai, se soca no buraco Eu não consegui Ele pulou pra trás É por causa desse corpo grosso É porque eu sou macho, tá Me respeita Ah, é Nathan Camper Falou Eita Como Campera Eita Como Campera Vai, Nathan Se joga, menina E joga nesse mundão Que vai me deixar aqui Ai, ele deu a vida Pra outra Ele morreu Mas pra lá É, mas pra lá Não, é Mas pra lá não deixar cheia Ah, ela deu a vida cheia Tá de boa Ele tá como Campera Não, não deu Deu broken Não, ela pegou Lá pra outro lado E agora Deixa eu pensar no que que eu vou fazer Vou falar aqui, ó Camper A gente tem o meu celular tocando Ah, se eu tivesse mais tempo Mais de vida Daria tempo pra eu salvar 9, 8, 7, 6, 5 Ah Se tivesse mais de vida Daria pra eu salvar E agora Tu não puxou a porta Não fechei, não fechei Vacilei Vem com o safado Eu vou botar em primeira pessoa E vou ir pulando Pra dar broke E tá coladinho, viu? Sim Queria falar nada não Nossa, mas essa menina Eu não quero Camper, viu? Parece que ela sabia, né? Sim Pareceu Assim, supostamente Porque eu não quero ser processada Supostamente Ela já sabia onde eu tava Nata, nível alto Camperando a coisa feia Ela E quitou 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 Olha aí, ó Tá gravado Sai mesmo Supostamente Ela camperou Supostamente Camper Supostamente Camper Ela supostamente Quitou da partida Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se quiserem mais vídeos Nesse estilo É só comentar aqui embaixo Que eu trago O Lucas de Juliette Aqui Pra gente Servidor Servidor Pro Então tá em busca De servidores Com pessoas De level alto Pra gente jogar E surpreender Os Bacons É isso Não se esqueçam De deixar o like No vídeo Se ainda não deixou De se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Até o próximo vídeo E beijos E se inscrever no canal Obrigado.